Boa tarde, a gente vai dar continuidade aqui ao curso, tá? Então como eu vim falando a gente tem várias etapas dentro do processo aí de simulação e hoje a gente vai começar a falar um pouco aqui sobre a questão da convergência, né? Então foi bem pertinente, né? Parece até que foi ensaiado isso, né? Alguns de vocês terem problemas com a convergência da simulação, né? Para a gente falar, tá? Então uma coisa assim que é importante, né? Porque quando a gente faz uma atividade guiada, né? Como é o caso aqui, né? Então eu pego um probleminha que eu já fiz, já testei, já apanhei, já levei um monte de cacete dele, aí depois eu faço todo esse ambiente controlado, né? Toda essa questão controlada e aí às vezes o aluno não percebe, né? Que não percebe os problemas, né? Que você pode ter durante a simulação, tá? Então muita coisinha acontece. Deixa encostado só. Ou então deixa aberto aí, o pessoal vai vir para guardar o material. Então tem coisas que é importante, né? E é assim, quando você tá aprendendo sozinho, aí dá um problema, aí você tem que ir num fórum, né? Como o Newton fala, né? Um fórum aleatório, né? E às vezes a gente não encontra fácil, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, é porque ela trava logo no início, né? Então isso pode acontecer com vocês, tá? E um outro questionamento é por que minha simulação não convergiu direito, tá? São dois questionamentos, tá? Aqui no centro, né? Eu tenho um gráfico de resíduos, tá? Que o ideal, né? O sonho, né? Todo mundo é que as equações vão convergindo a cada interação. Então a gente quer que esse comportamento monotônico da curva aqui, ele se perpetua e até o final, até o limite de parada que você quis dar. Você pode ter, por exemplo, esse tipo de situação aqui, ó. Você tem aqui uma curva preta aqui, você tá vendo claramente que o teu resíduo tá aumentando. Então isso aí é um sinal claro aqui de que teu problema tá tá divergindo, tá? E obviamente o soro, ele vai travar em algum momento, ele vai dar uma mensagem de erro. Agora perceba que nessa figura aqui eu tenho 700 interações. E aí, assim, se for um problema complexo, onde cada interação leva uma hora pra ser executada, 30 minutos, 2 minutos, sei lá. Quando você multiplica pela quantidade de interações, você percebe que você perdeu muito tempo, né? E aí, por isso que existe o gráfico de resíduo, né? Pra que você possa, você possa acompanhar isso aí. Então é super importante você acompanhar e ver se o teu resíduo tá realmente, porque logo no início aqui, ó, na metade daqui, umas 50 interações, tava ok, né? Pode ser isso aqui. Só que de repente as coisas começaram a dar muito ruim, tá? Então, a primeira coisa é uma inicialização adequada, tá? É, outra coisa também que a gente espera, né? No CFX, por exemplo, é que ao final, né? Você tem aqui uma rodada aqui que aconteça normalmente, tá? Isso aqui não quer dizer que está, né? O teu problema está realmente convergido, né? A gente já falou sobre isso, tá? Então tem que ter cuidado com os resíduos, tem que ter cuidado com o número de interações ou o balanço de massa aí, pra que você não pare antes de terminar a simulação, tá? Então existem três tipos de paradas, tá? Que a gente trabalha, pra que você tenha realmente um sucesso aí no teu, na tua simulação, tá? Então são três coisas que eu coloco aqui, convergência dos resíduos, tá? Então assim, você tem casos, né? Onde o pessoal trabalha com 10 a menos 4, tá? Vocês já viram que no Fluent, né? Ele trabalha com 10 a menos 3, só a energia que ele trabalha 10 a menos 6, 10 a menos, 10 a menos, 10 a lá da 6, tá? Negativo, né? E aí o que acontece? Vocês tem que ter cuidado, porque cada tipo de simulação, isso já meio que assim, o pessoal meio que homologa isso aí, né? Então, quando você tá na indústria, né? De simulação, existem padrões, né? Que você tem que seguir ali, ou da empresa, ou de boas práticas, então o pessoal cria, tipo assim, ah, só roda algo na área térmica, se for 10 a menos 6, né? Ah, se for alguma coisa de Fluent, pode ser 10 a menos 4, então os caras tem um tipo de problema, eles colocam resíduo, pra evitar que você crie, né? Um excesso de simulação e perca tempo, né? E tempo e dinheiro, porque o cluster tá lá rodando e isso custa dinheiro, tá? Então, a actualização da física. Esse aqui eu acho muito importante, tá? Porque o que é que acontece? Às vezes você pode ter a convergência do resíduo, às vezes você pode ter a convergência do balanço de massa, massa, mas a variável, né? Que você tá preocupado, né? Que você quer estudar, ela ainda não estabilizou, ou seja, ela está aumentando ou diminuindo ao longo das interações. Então, o ideal é que a estabilização da física, ela seja um platô, tá? Então, logo no início da simulação, vocês percebem que os monitores que a gente coloca, né? Eles vão subindo, daqui a pouco ele entra no platô, ou vai diminuindo. E aí, nesse ponto que ele chega no platô, você para a tua simulação, se ela estiver adequada para o nível de resultado que você tá procurando, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Então, aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um monitor de velocidade, né? Então, aqui eu tenho um aumento, depois ela começa a variar, e aí ela tem uma leve tendência a querer estabilizar, né? Na interação 20, tá? Mas aí, se você olhar com muito cuidado aqui com a cor, você vê que ela tem uma tendência de subida. Então, esse tipo de simulação, você precisaria olhar um pouco mais à frente, ver se ele ficaria, por exemplo, aqui, ó, numa região de estabilidade, tá? Então, isso aí são três coisas que você olha, né? O gráfico de resíduo, né? A ideia é que ele seja sempre monotônico, né? Diminuindo ao longo do número de interações, tá? E aqui, o padrão de CFX é 10⁻⁴ geral, tá? Mas aí, quando você for, por exemplo, para fazer a simulação térmica, baixa esse resíduo para 10⁻⁶, né? Porque a gente viu que dá uma diferença no resultado. E depois, o imbalance, né? Que ele chama, que quando chega em 1% de variação, né? Abaixo disso, ele dá por convergida a simulação. Então, são esses três critérios aqui que você tem que olhar. E, obviamente, o número de interações. Porque, obviamente, esse cara pode chegar antes da quantidade de interações que você colocou, tá? Esse cara pode chegar antes, como é o caso aqui, ó. Chegou na 19ª interação. Então, o resíduo, ele atingiu aqui, tá? Então, você tem que estar sempre olhando o que é que ele fez parar a minha simulação. A física está adequada, ou é um padrão homologado aí pelo tipo de indústria que eu estou trabalhando. Enfim, você tem que estar sempre pensando nessas questões, né? Inicialização. O que é que acontece na inicialização? Às vezes, você começa com uma condição inicial ruim, tá? Então, é importante você entender isso. Porque se você dá um chute inicial, né? Quem já viu o método número sabe. Se você dá um chute muito ruim para um Newton Rapson, né? Você converge ou demora muito as interações para convergir. Quando realmente não acontece o problema da... Como é que se diz? O problema da divergência, tá? Às vezes, condições de contorno mal posta, né? A gente falou sobre isso, né? Para vocês terem cuidado com condições de contorno mal posta. Porque ele começa a fazer as interações e começa a ter problema de divergir o resultado. Fator de relaxamento ou passo de tempo, tá? O que é o fator de relaxamento, né? Você, por exemplo, você não quer que ele atualize a tua variável, temperatura, em 100% na próxima interação. Então, você pode alterar isso, né? Lá no front eu posso mostrar para vocês como fazer isso. Você altera esse fator de relaxamento. Então, você pode colocar assim, ó. Se você for atualizar a velocidade, eu quero que você atualize 100%. Mas a temperatura você coloque aí 70%. Ou seja, ele não atualiza 100%. Para quê? Para que você não tente dar um passo maior, né? E já entrar numa... No processo de divergência da tua solução, tá? E aí, é sempre como eu digo, né? Tudo pode acontecer, né? Principalmente nada, né? Então, simular é isso. É ter perseverança. Porque muita coisa acontece. Só que vocês vão perceber que com o tempo, né? Vocês vão aprendendo que as coisas ruins acontecem, mas você já sabe do que se trata e você vai lá e resolve. É como uma pessoa que já está acostumada com um carro. Aí sabe que quando o carro para, o cara vai ver se tem gasolina, se foi pneu furado. Então, vocês já sabem, não é nada demais. É uma coisa natural que pode acontecer e você sabe resolver, tá? E aí, o que acontece, né? Aí, uma das grandes questões é... Não é fácil você estimar essas condições iniciais, né? Então, às vezes, você está querendo descobrir um resultado. Você não tem nem ideia de como é que pode proceder, assim, os valores iniciais da tua simulação. Tá? E aí, o que acontece? A gente vai fazer uma simplificação da modelagem. Então, aqui tem umas dicas, né? De simplificação. A gente já fez várias simplificações, né? Simetria, 2D, né? Mostrando os efeitos dessas simplificações, né? Que é sempre bom você buscar isso, tá? Mas quando é uma coisa que vai ser muito demorada, que você não tem ideia do tamanho da bronca que você está se metendo, Então, é importante que você faça simplificações. Por exemplo, você quer simular o teu fluxo com turbulência, tá? Então, se vai demorar muito, se vai... E você ainda não tem muita certeza, você pode fazer uma simulação com fluxo laminar. E depois, essa rodada aqui com fluxo laminar, ela ser entrada, né? Ou seja, ser os parâmetros aqui, velocidade, temperatura, pressão, serem valores de condições iniciais para uma rodada que agora você vai rodar com turbulência. Então, eu não parto do zero já direto do fluxo turbulento, tá? Claro, existem problemas que a gente já está acostumado a resolver e já parte disso aqui ser muito problema. Eu estou falando que quando você tem algo muito grande ou muito complexo e você vai rodar pela primeira vez, você pode fazer isso, né? Você pode criar aqui um fluxo, uma simulação com fluxo laminar. Outra coisa também é a questão da discretização, tá? Das derivadas. Então, você pode utilizar o upwing, que é mais leve, né? Mais robusto para você rodar. E depois você roda uma segunda simulação com high resolution ou segunda hora. Então, você pode fazer isso caso você tenha algum tipo de problema. Então, são coisas assim. Começa pequeno, tá? Você tem que pensar grande, mas tem que começar pequeno. Porque você às vezes quer pensar grande, começar grande e querer fazer coisas muito grandiosas e termina tendo problemas. Então, a gente tem que partir o problema por partes, né? E fazê-lo ser o mais simples possível para que a gente possa resolver. Então, por exemplo, aqui eu tenho um musicalmente incompressível. Então, você roda ele e depois você ativa a compressibilidade do ar, por exemplo. Porque esses valores aqui de pressão, velocidade, eles vão trazer isso aqui para a gente. E o isotérmico, tá? Ou seja, eu posso rodar o isotérmico e depois eu vou ver o que acontece. E aqui tem um exemplo de gráfico, né? Onde eu tenho uma condição inicial ruim. Ou seja, eu tenho muita flutuação. Não quer dizer que a circulação vai divergir, mas você pode ter muito problema assim. Você pode perder muito tempo, tá? Quando você tem uma condição de contorno boa, você tem um pico aqui e ela depois estabiliza. Uma condição muito boa é quando você parte no valor e ele rapidamente ele chega no valor da convergência, tá? Então, esses são parâmetros só para a gente se guiar, tá? Para a gente poder fazer as boas práticas, né? Deixa eu dar uma pausa aqui e tentar botar o carregador aqui do notebook, tá? Rapidinho.